Chama pra mim a Gisele, direto do Vale do Aço, porque o Ministério Público, por meio da comarca de Ipatinga, denunciou por feminicídio, quadruplamente qualificado, dois irmãos. Eles mataram a mulher de forma violenta, apedradas, né? E facadas, em outubro de 2012. Pra falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Gisele Ferreira, que o Ministério Público carregou a caneta neles aí, né Gisele? Quatro qualificadoras. É isso, Nico, pra tentar aumento de pena aí o máximo possível quando acontecer o júri, né? Conforme o inquérito policial, os denunciados mataram essa mulher para assegurar a impunidade pelo assassinato de Valdeci Ferreira Carneiro, ocorrido também em setembro de 2012. E porque um dos irmãos, ele tinha um relacionamento amoroso com essa mulher e estaria inconformado também com o fim do relacionamento. Segundo a denúncia oferecida pelo promotor de justiça, Jonas Monteiro, os dois irmãos e a vítima se encontraram para fazer uso de drogas. E aí, neste momento, é que aconteceu o crime e um deles começou a atacar a mulher, apedradas na cabeça e também com facadas. Em seguida, os homens fugiram. Olha só, Nico, o Ministério Público denunciou os irmãos por feminicídio, quadruplamente qualificado por motivo torpe, para assegurar a impunidade de um crime, que é este outro que eu mencionei, da morte do Valdeci, e também por uso de meio cruel e por culpabilidade acentuada. Isso quer dizer porque ele usou várias formas de matar essa mulher. Nico, agora a gente aguarda os desdobramentos deste caso até acontecer o júri popular. Nico? Gisele, por sua informação, quadruplamente qualificado. São quatro qualificadoras aí, e para escapar disso aí, 2012, o crime. Agora vai a julgamento, vamos aguardar. Obrigado, Gisele, pela informação. Mas esse trem de feminicídio tem que acabar, né, gente? Tem que acabar, né? A qualificadora veio para isso, para coibir as ações de homicídio contra a mulher, na condição de mulher. A ideia da qualificadora é essa. Mas continua acontecendo, né? Continua acontecendo.